Agora com a atualização vamos ter que... É, tudo bem que foi uma bosta da atualização, mas... Não tem ninguém, né? Cara, pelo que eu tô vendo, não. Só preciso mandar aqui pra ele as thumbs, peraí. Pô, devia ser nem cair container, hein. Não tem nenhuma fucking alma aqui. Então cai, porra. Só que do nada vai aparecer uns três pra matar. Galera, aparelho a música aqui. Aqui o bagulho fica sério. Vou tirar dois aqui. Meu, me fudi. Por quê? Vivo de novo. Gosto de ver que eu vim pra cá. Beleza. Às vezes não faz barulho que pegou, eu fico desesperado voltando pra pegar a parada. Tem uma mini 14 aqui, hein. Olé. Tem uma M4 aqui na minha frente, eu acho. É, eu peguei minha M4 e uma mini. Já achei duas mini e uma M4 aqui. Tem dia que aqui não tem nada. Aí eu nadou hoje porque não tem ninguém. Depende do... Depende, mano. A gente tá jogando duo, duo. Duo e solo tem bastante, mano. Ontem eu fui jogar solo. As três solo que eu joguei, eu saí as três vezes com colete e capa três aí. Do lugar que eu caí. As três, mano. Manda no meu Facebook, então. Eu não vejo mensagem por aqui não, querido. Eu também quase nunca olho aqui. Nossa, tem muita arma. Essa é a win, mano. Essa é. Sim, o Márcio é fácil ganhar, velho. Tem também que ficar carregando ele, né. Porra, mochilinha. Aquele dia que você saiu lá, a gente jogou mais uma, a gente ganhou, pô. Imagina. Mas sabe por quê, né? Ele tava morto, pô. Ah, óbvio. Sim, sim, Mário. Eu não pensei nisso. Eu vou tentar, velho. Eu acho que hoje, limpando os dois andares do bunker, a gente consegue fazer o girador. Vamos ver. Agora, mini 14 ou SKS? Sei lá, mano. SKS é mais forte, né? Mas eu gosto mais da minha. É. Ah. Peguei a... Não esquece. Carregar. O primeiro é uma carne, né? Mas... Ele não tem cão caça com gato. Tem mira sobrando aí, não, né? Tem. Opa. Valeu. Falaram isso pra mim ontem na live, Mário. Que Mário? Tem um K2 aqui, ó. E uma car. Car? É. Que isso. Só porque eu pedi. Chama o Danilo pra jogar, mas o Danilo não tá aqui, velho. Se ele tivesse, ele já estaria falando já, porra. É. Ele tava aqui na minha live até falando aqui, mas... Mas tá aqui, ó. Por causa da testa dele... Can. Não entendi, não. O que ele falou. Ah. Por causa da testa dele na Can. Pode crer. Minha testa. Minha grande testa. Caralho. Dois palmas. Da hora, velho. Ah. Falando em jogar. Tá? Nossa. Dei um grito, né? É. Uma vez. O meu tio foi jogar na Mega Sena. Da virada. Ah. E meu outro tio, né? Lá. Bora pra cidade, né? Pra mulher dele. Bora. É. Joga lá pra mim. Os números são esses aqui. Vai lá que vai fechar. Vai lá? Não. Já tô indo. É, Jane. Vai fechar. Senão eu vou jogar, Jane. Ah, não. Não consigo. Já sei que história é essa já, mano. Ah, e ela não jogou, tá ligado? Isso aí é mentira. Ah, beleza. Eles não iam, eles não iam ganhar, tá ligado? Tipo, ah, eles perderam duzentos trilhões de reais. Não, não foi. Mas, tipo assim, eles iam ganhar, tipo, quarenta pau, tá ligado? Como é que você sabe que ia ganhar quarenta pau? Porque, tipo, foram tantos ganhadores e dividiu, tá ligado? Tipo, a quina, tá ligado? Quem acertou cinco. Aí, tipo, dividiu tanto pra todo mundo. Eu divorciava, mano, na moral. Tá ligado? Aí, tipo, ah, beleza. Eles não ganharam tudo, tá ligado? Mas, tipo assim, é uma moral, né, cara? Quarenta pau, assim. Ah, eu divorciava, mano. Eu divorciava e matava minha mulher. Ah, ah, ah! Dá um cahá aqui, ó. Basto verdadeiro. Mas eu não sei se um computador de dois paus rodaria esse show. Ah, mas dependendo. Eu não sei qual que dá. Qual que dá que dá? Vocês dois tás... Foda feliz, ó. Boa, Marlon Marlon fez o melhor investimento Tá juntando dinheiro pra comprar um PC pra rodar Minecraft, mano Isso daí você gasta pelo menos uns 15 pau, véi Pra rodar, mano É, bicho, é pra, mano É, mano, é caro, hein, mano Caralho Tô aqui, querido E aí, Murilo, ó Danilo, viado Só chamar o demônio que ele aparece, né, ô capeta Tô com a mofada de cara aqui, tu quer? Ah, eu tenho aqui, pode deixar Também que você me lembrou de colocar Passa, dá pra fechar a squad com o Danilo e com o Márcio, mano Vamos só ganhar essa, né, porque Não sei, mano O Márcio falou aqui na minha O Márcio mochila Mochilão, véi Pô, e a mochila é tipo De fazer trilha, tá ligado? Pô, pisadona Não é aquelas Ah, brincadeirinha Não Tem que ser Casca Tá aparecendo de bala aí? Agora que eu vi que eu tô com 300 Do... do quê? 5,5 Nossa, eu quero, mano Deve ter aqui Suas Se eu não pegar, né, mano Porque eu acho que eu vou pegar aqui bastante Chegou mais 30 aqui Quer 2x? Quero Deixa eu aí se entregar que eu vou ficar sem espaço Um barulho estranho Como é que é? Ué? Ah, você vai dropar bala, tá? Aqui, ó Nossa Tá fechando, hein Tá nada, tá perto, pô? Não, é Tá pertinho Mais bala aqui Essa parte eu tô um ímã de bala Caralho, tô com 2 kit de full, né? Tô com 1 full Mano, 4 pau Dá pra pegar um PC suavão, véi Quenta rodar aí uns 50 anos de boas Não depende, né, galera Se vocês forem só jogar Só jogar é... É suave É suave, mano Se for pra jogar, streamar, gravar vídeo Essas porcinhas, tá ligado? Até um PC de 2 pau Dependendo assim Se é o que você for fazer Dá pra fazer de boa, pô Então vai pegar um PC de 2 pau Pra bater uma bronha, né, caralho Então... Opa Aí sim, uma vez de 4 É... Vem cá O que você acha que eu devo trocar no meu PC, Vini? Pra... Tudo Pô, moleque Nem tudo Meu PC não é tão ruim Tá bom Quase tudo Nossa, outro kit full também Tirando o... Mouse, tá ligado? Não, tirando o gabinete do PC Você pode trocar tudo Meu gabinete é bonitinho mesmo Não, mas tipo Eu uso uma 1060 Você acha que eu preciso de mais? Eu não, mano Eu uso um 970 Que sei lá, cara Eu fico no meu PC Não sei se é bug, tá ligado? Eu que não sei mexer Eu acho que é isso Cansei de vocês, na real Ah, tá Vocês são muito chatos Ah, tá Vambora, Vini Peraí, deixa eu ver se tem mal Precisa de bala de 7000 Eu tenho kit aqui, véi Você não tem kit? Eu tenho 70002 aqui Eu tenho 70002 aqui Eu tenho 70002 aqui Não, não Eu tenho 2 full 3... É... Normais Nossa, esse daqui eu tenho muito 3 penkills e 3... Você tem 70002 pra dropar? Tenho É, pra dropar pra quê? Você tá jogando de quê? De AK É, eu dropo 50, pode ser? 70 70 70 Nossa, o chão é fundo pra um, hein? Compre o meu PC, Vinícius Te vendo com autógrafo aqui Mano, eu não tenho uma 1080, velho Nem eu tenho uma 1080 Como é que eu vou te dar uma 1080, meu querido? Tá maluco? Essas placas de vídeo aí de 50 milhão, véi Vai se fuder É não, Márcio? É Seu bosta Troca de PC comigo, Márcio Todo seu Só vem buscar, né? Fala aí A criagem de Márcio vai ouvir Beleza, boa, moleque Pô, escondidinho o carro Ué Quer próximo safe já? Não, pensei que você ia apagar, tica porra É, eu não Ah, você marcou, eu não vi Eu parei aqui suavão pra dar um tchadinho Suavão? Ah, tá aqui Tô jogando COD, hein? Parece que tá da hora, meu Ô louco, meu É bom mesmo? Não gosto de COD Como é que eu vou te falar? Se eu joguei uma partida só, parece, tá legal? Pode criar Você comprou, né, Márcio? Com o dinheiro da saia Dinheiro da saia, né? Sabia que ele ia falar isso Nossa, cara Esse filho da puta tirou a porra da saia Puta que merda, velho Comprei não, ganhei Ah, na verdade Na verdade não Porque você pagou pela saia, né? Você comprou, né? Ah Mas abateu o preço Não, tá, meu Tem mais um kit aqui, mano Você quer? Eu nem vou pegar Cara, eu tenho... É Vou pegar Vou pegar e a gente já vai lá pro... Cara, na real nem sei o que eu quero, mano Que eu já tô lotado de coisa Tô com dois kits É, tipo, eu já tô... Tô com dois kits full, três kits Dois analgésicos, três bebidas Uma 4x É, tipo, eu tô muito igual Eu tô, tipo, dois full, quatro normais Três penqueras e dois energéticos Tô lotado de coisa aqui Tá muito parecido Peguei o carro e vai pro safe Comprar o 1080 pra jogar mini fazenda, mano Boa Jogar colheita feliz Tem um modo muito bom aqui O War É legal mesmo O quê? Isso aqui quebra? Novo lá War, né? Tem objetivo, tá ligado? Não Eu já quero jogar ainda Posso só resolver umas paradas Hum, moleque, exovedor de paradas Ai, não, 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 não Uh, consegui Se tivesse alguém aqui já tinha matado a gente Já, mas de boa Você quer jogar o quê? Eu quero jogar o Outlast ainda Quero ver ele fazer Outlast na live, mano, a moral Espera pra não estiver assistindo, por favor Já é Nossa, eu vou me cagar, ele Eu já tô com medo, eu sei nem o que começar a fazer, cara Nossa, esse carro é muito fraco Quer parar aqui? Pegar quem tá chegando? Ou quer lutear? Não, não, pode parar Ai, 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 ai Atrás? Quer ir lá trocar tiro? Calma, vamos parar no outro morro aqui Daqui a gente vê ele Beleza, Murilão Pô, foi só um 360 de live, pô Olha lá, ele tá tirando Não, peraí, peraí Pô, acho que eu vou esconder o carro aqui Suave Valeu Rapaz, vou ter que... Vou usar um kit full, cara Nossa, desumildaço Porra, que timo Você viu que ele tava... Tá usando os dois kit full, é isso mesmo? Ah, não, que susto Esse morelo fulgou, mano Gustavo? Não, mano Eu vi que depois a gente tomou tiro de novo, mano Eles devem estar ruchando na gente Zipá E a gente vai se fuder Porque a gente não sabe onde eles estão Deixa eu te pegar ele Vim, não acredito Vou dar um pouquinho de um pochinho Fica aqui dentro da casa, viado Ninguém me acha aqui E aí, Kikão? Fini, faz uma live assistindo outra live Meu Deus É verdade Vai ser um react É, eu posso criar um react da live, mano Caralho, ia ser bem top, velho Se tem no YouTube Como eu posso fazer na outra? Olha que carro bugado Boa, Henry Viciado Toda vez eu acho que eu colheri um corpo Toda vez que eu subo nesse lugar Eu acho que eu colheri um corpo Deixa eu esconder um moleque aqui Deixa eu entrar ele aqui Um pouco de cagaço Para parar esse carro Que carro tá bugado Os caras sumiram, moleque Sumiram, né? Ai, minhas costas Estamos safe, hein? Nossa, você vai ver negro das costas Pai fudido Tô muito curioso para saber Onde é que estão aqueles caras Tô boladão Eles estavam atrás daquele galpão ali, ó No 345 Mas acho que Estava naquele sentido É, eu também acho Ali subindo do galpão Parece que não morreu antes, tá? Acho que eu vou lhe dar uma olhada, hein? Vou lhe dar um visível Bora, olha Aqui, aqui na minha frente Aqui na minha frente, ó Colado em mim Tô vendo Vou dar um tiro, hein? Um passou de mim Vai, mano Ué Ah, ele tava sozinho Caralho Vezoito Eu vi o cara passando Eu falei, ué Você não atirou, beleza, mano Ele tem oito painkillers Nossa, o cara Ou oito kit médicos O cara tava bem de loot, hein? Eu ainda peguei um silenciador Uma vez oito Caralho Oito kit Porra Todo mundo tem kit em fundo Nesse jogo, velho Ele tinha o carregador ampliado? Não, né? Hã? Carregador ampliado Pô, não vi Eu achei que, tipo Ele tinha amigo, tá ligado? Por isso que eu fiquei Eu hesitei em atirar Que aí eu mato um E vem outro atirando na gente Hesitei em atirar Não é, não? Ah, droga Pô, achei que tá safe? Tá Merda A gente tem que se preocupar Pro outro lado Ah, não Se bem que o outro lado tá safe Ah, vem cá Deixa eu dropar a munição 762 aqui Não, não aguento mais pegar Eu ia pegar do cara lá Não consegui pegar mais nada Tá, cheguei fora aqui De qualquer forma, então Eu tô achando que eu tô com muita bala De 556 Eu vou dropar um pouco fora Mas eu tô com 225 Eu dropei 50 balas de... Eu ia dar tiro de carro, tá ligado, nele Mas ele começou a andar Eu saquei a M4 Do nada Brotou na minha cara Caralho Murilo O Danilão falou Murilo, vou fazer uma coisa Se eu não estiver na próxima partida Eu entro na outra Eu não entendi nada É isso aí mesmo Tamo junto, caralho Cuidado com as costas aí, Neck Alguém entrou Hello darkness, my old friend Que isso Que isso Ah, falando isso Esse dia eu comprei na... Que que é isso? A gente tá falando na Google Play A versão Pica do... Do filme Que filme, caralho? Não sei, mano Animal Que tem essa música, pô? Não sei qual filme que tem essa música, não É do... É de... História Quadrinho, cara Não é Pica Não é filme Ah, a série Zé Pedreiro Tem que voltar a jogar lá, mano Tem que pegar um clã da hora, velho Porque meu clã tá uma bosta O clã que eu tava lá Tá mó... Tem cinco negros naquela merda lá Nem baldo clã eu ganho mais naquela bosta Tá triste, velho Fortnite hoje na live não, mano Eu nem baixei ainda O filme tem, tipo, 265 horas É, nóis 256 horas, senão Mas aí O filme é pica demais Hello It's me Hello Hello Caralho, tá rolando Mó treta lá no Puxique lá, velho Tá Tô querendo ver qual é dessa treta Não, nunca joguei rabo, mano Sei com o resto Você sabe qual é? Não sabe qual é? Não Caralho, não achei ninguém, cara Meu Deus Pô, quer dar uns tiros, cara Sei lá, mano Matar alguém Pelo amor de Deus Que tal vocês indo pro lobby Que aí eu entro? Não, não acho legal Ah, eu tô distanciador Por que que eu não tô Vou colocar Ó, passou um carro lá em AC Acho que é porque tu não é um manézão Vai que, né? Vai que eu sou um tecnóxico Não sei, né? Rolou bastante cheiro ali Pra aquelas casas perto da praia ali também Pô, vocês que eu tô perto da praia daqui? Meu Deus Você é igual a de, hein? Olha o cheiro, olha o cheiro Olha o cheiro, olha o cheiro Tá ouvindo, não? Agora eu tô Olha o carro lá, o carro lá Então, era neles pra cheiros Agora que eu vi o carro que você tá falando Quer correr pra outro morro lá E pegar pra um chique E ficar marcando as costas? Peraí, eu tô com medo daquele carro lá Olha aqui Olha lá Parou lá Acertei Boa Tá fechando aí, Murilo Vai correndo? Vai correndo? Espera aí Vamos, vamos correndo Matei O amigo dele Tadinho Eles não tinham ideia No dia que veio o cheiro Tadinho, caralho Quero mais que volte pro lobby mesmo Desgraçado Quero mais que se foda Esses arombados Opa O problema é que a gente tá bem na merda, hein, querido É, exatamente Vou parar aqui atrás Olha o Olha o O drop ainda ali Olha aqui Fica lá na casa Atrás da gente Atrás da gente Vem atrás Vem atrás Ai, ai, ai Derrubei um, derrubei um Obrigado Toma um kit for aqui Eu acho que eu vou cair antes Cai Meu Vem, 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 vem Derrubei Vem, você já tá no safe? Tô quase O maluco ficou parado Deu mole demais Eu ia tomar Tava tomando um kit full, véi Mas eu desconfiei que não ia dar tempo mesmo Mas tinha que arriscar, véi Porque os caras iam me marcar Com certeza Cala a boca, Vini Foi bom que ele ia embora Rápido Cala a boca, Jelon Cala a boca, Jelon Cala a boca, Jelon Não, não, eu tô suave Eu uso um kit full agora É, eu vou usar Agora eu vou subir aqui À esquerda, Alec Você matou eles dentro ou fora? Fora, os dois fora De fora a dentro Não Eles estão fora aqui da parada? Um tava bem lá atrás O outro tá ali perto Cadê o cara, véi? Depois eu vou ter que comprar? Vai Não, ué Se tu não quiser comprar, não compro, ué É, tipo Sei lá onde os caras estavam, Murilo Não, o Vini não gosta de COD Você precisa de alguma coisa, Vini? Não Não, só fui lutear pra ver se tinha alguma coisa Você não gosta de COD, não, Vini? Não, não gosto Vini é retardado Aham Tem um cara aqui na minha frente Faz outro sentido, não? Faz? Faz sim Claro que faz, não Mochilão Olha o Mario Ah, pega na minha Já passou da meia-noite Já posso falar, já? Nossa, tá na árvore aqui na nossa frente, viado Tá, tô vendo ali Peraí, peraí Ferreira, com calma Não, mas tem um mais pra cá, ó Tem um mais pra cá Ele limpeou a gente Cadê? Tem quantos livros aí? Doze Tá fechando, Murilo Já tô vendo, tô vendo Tá bem que ninguém é ruim pra caralho Tem um lá no outro lado da montanha, véi Tem um ali embaixo Nossa, não sei onde, mas eu só tô ouvindo pelos tiros Ali embaixo é onde? Você viu? Uhum Ali na pedra, ali na minha esquerda Ainda acabou de dar um BR Quatorze Mini quatorze Mini quatorze Mini quatorze Tá, eu vou tentar pegar ele aqui, peraí Livrar a gente dessa A gente vai ter que atravessar lá pro outro lado, véi Tô ligado Só que eu quero pegar ele primeiro Será que rola o correio aí com você? Rola, né? Rolou? Os caras tão tudo lá no morro do outro lado Opa Hum, não sei onde ele tá não Ah, aqui em cima, achei Tá, peraí Magic kit Tá no... Já vi, já vi, já vi Tá, tá, tá Ah, errei a granada Vamos coxar Errei a granada, mas eles vão ter que correr, mano Ah, morreu Ah, derrubei um Vai, vai embora, QT Não, vou ruxar, vou ruxar, véi Você tem certeza? Aham Eu não vou conseguir sobreviver não, Link Pegar o dono esquerda Não vai dar tempo de me ir lá não Ah, caralho, caralho, caralho Vou morrer, vou morrer no gás, vou morrer no gás Corre, corre Eu, eu, eu confio Eu vi que o cara tinha mutila 3, mas De, de, de drop ainda Conseguiu? Aqui não tá safe Se esconde aí, boa Nossa É só ficar aí, GG, Elec GG, ô, caralho Eu falei, mano, ruxar, que se foda Pau no cu, que aqui é nóis, caralho Respeita nóis, tio GG, Elec Nossa, tô safe É, isso que eu tô falando Tá safe do safe, já Não, acho que eu não tô safe, não Ah, tá safe, tá safe Tá na hora de sair daí Que você tá meio na bosta, mãe Fica nelec, sem se mexer Tem mais dois times, porra Eles tão atrás de mim Eles vão ficar num lugar aberto, Lec Sim, sim Quem vai ganhar vai ser esse cara da casa aqui Isso, galera Gastem bastante cura Fode de tudo colete É, exatamente Fode de tudo capa Pra no final só matar vocês tudo E ninguém morre Ninguém morre, velho Ou os caras são muito ruim de tiro Ou os caras tanca, que é uma beleza Isso daí é tudo de capa Tá só o cara da casa do meu lado, viado Olha isso Se bata na outra casa Não é nem nessa Lec, espero muito que você esteja safe Eu também Se não tiver, eu tô fudido Nossa, safe dá pra sair ainda Sim, o problema é chegar no outro lado Vai agachadinho, Lec Se eu fosse você, eu pegava safe já Não Não, não, não Os caras tão trocando Eu não sei nem de onde que eles tão, velho Deixa os caras lá se matando lá Ver o que que rola Depois eu só pego a sol Eu não sei qual casa que é, tá ligado? Pelo barulho, parece que tá aparecendo muito do meu lado, velho Ele tá muito grudado em mim O cara tá atacando o bagulho de fogo Esse é o último safe, não, né? O próximo é o último safe Nem fudendo Usa penkiller, usa penkiller Não, eu vou usar daqui a pouco, peraí Você tem como, Sile? Um só Bota na automática, Sile, que é spa Já tá na automática Boa Yeah, foi o que o moleque falou Nigo, troca, 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 troca e ninguém cai É hora de andar, hein? Senão você não vai conseguir sair daí Se você fez culpa e falar merda, é a dom Eu fiz, eu dou aula Cuidado com a janela aí atrás Na escada, cuidado com a janela na escada Tô sem fã, um cuzão Amo uma nóis, caralho Porra, ninguém se mata nessa porra, viado Tem cinco negros vivos Eu tô ligado, velho Só riscada ali pela janela Não, não tem como subir, velho Não, 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 não Não vou me riscar agora, não Ih, tem nego em cima Não, eu não sei se é nessa casa ou se é na outra Meu Deus do céu, velho Tem cinco negros vivos nessa porra, Murilo Você tem noção disso, velho? Tem, tipo, dois na outra casa Você e dois do lado de fora Caralho, o nego é muito rato, bicho Será que eu não posso nem me mexer muito? Não faço fazer barulho nenhum, velho Será que eu vou começar a fechar, velho? Não, não foi nesse meu, não Eu acho que eles estão presos em cima, Alec Tomou outro energético Não, agora não, pera Sinalizou, não me ouvi É verdade Parece que eu tô jogando Jason Exatamente Caralho, que tenso, mano Porra Não, mano E a partida acabou, mano Como que a partida acabou? É Não, mano, mas da onde que surgiu os outros caras? Não, deve ter ido junto Na hora que eu vi o tiro Deve ter pulado junto, entendeu? Meu Deus do céu Cabo, 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 cabo Cabo, 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 cabo